Cara, eu tava dando uma estudada no Pipedrive e são tantas novidades, tantas funcionalidades novas, mudanças de interface, cara, função de prospecção, que eu resolvi gravar um vídeo inteiro explicando tudo que tem de novo no Pipedrive. Se você quer saber o que tem de novo no Pipedrive, fica comigo até o final. Importante, importante, importante. O novo por aqui, você ainda não é inscrito no canal da Growth Machine, clica aqui embaixo, escreve vídeo novo semanalmente pra te ajudar a bater meta, a vender mais, a conquistar novos clientes todos os meses, tá? Ah, e de cara, já deixa a sua curtida, porque quando você curte o nosso vídeo, você informa pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Agora eu vou pra tela do meu computador, vambora comigo. Então bora lá, cara, principais atualizações do Pipedrive, né? A primeira atualização que chamou bastante atenção foi a lógica da navegação, né? Antigamente a navegação ela ficava aqui na horizontal e agora ela foi pra vertical, né? E outra coisa que é interessante, ele criou toda uma nova área pra gente tratar de lead com novas funcionalidades. Então, assim, o time da Growth Machine, a gente é high user total do Pipedrive, tanto os nossos dashboards quanto o nosso processo de vendas e prospecção tá aqui dentro e essas modificações fizeram com que a gente ganhasse mais velocidade. Bora, primeiro dar uma olhada no que mudou nesse novo espaço que o Pipedrive criou chamado Leads, tá? De cara, chegando aqui, o que você vai perceber? Que existem algumas ferramentas novas, né? Beleza, o Lead Buster não é algo novo, é algo que já estava aqui no Pipedrive, mas agora você consegue fazer outras parametrizações e outras configurações, tá? Então, o que a gente faz? Você pode tanto criar diferentes chatbots que vão jogar, que vai jogar pra um atendente seu toda vez que cumprir um determinado ponto ou que ele não souber responder, quanto você pode também já acompanhar direto aqui no chat ao vivo, todo mundo que tá dentro do teu site. Outra modificação que a gente viu que ficou bem legal foi a lógica dos formulários. Agora ele tem mais opção pra construção de formulário, tanto na ponta do design do formulário, quanto essa integração direto. Então, por exemplo, se alguém se cadastra hoje no teu site, antigamente você precisava ter uma outra ferramenta ou você precisava de um design, agora não. Você consegue criar 100% do teu formulário dentro do Pipedrive, já ir modificando a tua identidade visual. No final você gera uma URL de inclusão ou pode colocar pra quem usa o WordPress ou outras ferramentas já de cara lá e o lead que se cadastra já cai aqui dentro. Agora, assim, duas coisas que me deixaram malucos nessa nova versão. Primeiro, com o prospecto você consegue encontrar 400 milhões de perfis e 10 milhões de empresas de acordo com o seu perfil de cliente ideal. Usando créditos que você pode usar pra validar e-mail, número de telefone, perfil das redes sociais dos clientes que você quer falar. Então, assim, tá bem legal essa função nova. Cara, pra eu conseguir descer nos detalhes dela, eu vou precisar de um novo vídeo. Então, vamos fazer o seguinte, se esse vídeo bater sem comentários, eu vou gravar um vídeo inteiro explicando como é que você usa o prospecto dentro do teu processo de prospecção. Outra funcionalidade que eu gostei bastante é o visitante web. O que é o visitante web? Você consegue colocar um código dentro do teu site e o visitante web passa a te mostrar quem é que tá visitando o teu site. Com essa informação, imagina que você começou a prospectar, sei lá, a Totos ou qualquer outra grande empresa e essa empresa mordeu a tua isca. Às vezes, as pessoas usam ferramentas de e-mail que não vão te mostrar que aquele determinado prospect abriu o teu e-mail. Mas, vamos supor que você prospectou o diretor da Totos, ele clicou no teu e-mail e visitou o teu site. Aqui, no visitante web, ele consegue identificar pelo IP de cada empresa que tá te visitando, qual é a origem dessa empresa. E, a partir disso, você já sabe quem tá mordendo a tua isca e quem não tá. E outra, ainda tem um outro caso. Vai ter exemplos que, tipo assim, eu cheguei a ver empresas que estavam visitando o meu site e que eu nem sabia que essas empresas estavam de olho na Growth Machine ou que queriam meus produtos e serviços. E eu já tinha um contato lá dentro, já peguei, pum, liguei pro contato e consegui, justamente, começar uma prospecção por causa disso. Bom, agora, 100% das métricas, elas podem ser personalizadas através da ferramenta Insight. Isso não é algo novo, é algo que já existia no Pipedrive, mas tá cada vez mais amigável. Então, hoje, o meu time de vendas acompanha 100% da eficiência e da produtividade. Até mesmo as nossas reuniões de diretoria entre a área de CS e a área de vendas estão 100% sendo monitoradas por esses dashboards que você consegue criar. Tanto do nosso time de vendas quanto do nosso time de prospecção. Então, essa modificação, ela aconteceu aqui, né? Onde antes tinha um painel de controle, agora tem os Insights. E pelos Insights, você consegue, facilmente, ir criando a tua visão e construindo e arrastando e soltando, criando um dash em tempo real. E depois, você pode gerar um link público pra compartilhar com pessoas que, mesmo que não tenham acesso ao Pipedrive, elas conseguem acessar. Bacana! Essas são as principais novidades do Pipedrive. Agora, me conta, cara. Você tem um amigo que precisa prospectar melhor, que precisa vender melhor, que não tá sabendo usar CRM ou não usa nenhum CRM? Pega esse link e compartilha com ele. Você ainda não usa o Pipedrive? A gente tem uma parceria especial. Eu vou deixar aqui embaixo um link com desconto. Nesse link, você vai usar o Pipedrive por 30 dias gratuitamente. e ainda tem uma condição especial no primeiro ano de uso do Pipedrive. Então, vai lá e se cadastra. E, cara, compartilha com a galera, me ajuda a chegar em mais pessoas e vamos pra cima. Valeu!